Meus amigos, hoje eu te apresento o meu Chevette de Drift, mano. Isso mesmo, rapaziada. Meu Chevette agora tá um carro muito forte, muito bom. E, mano, hoje eu vou testar fazer Drift com ele pela primeira vez real, tá ligado? Igual eu faço com o meu 350Z. Mano, você viu como que eu faço muito bem Drift 350Z? Só que o Chevetinho é um pouquinho mais fraco. Ah, vai quebrar, vai desmontar o carro. Vai arrumar? Mano, é o seguinte. O meu carro tá... quebrou. Terminou de quebrar agora, desmontou o carro. Mano, o meu carro tava com outras rodas que não tavam... Tavam murchando, a roda tava tão torta. Você colocava um pneu bom e acordava murcho. Colocava um pneu bom e acordava murcho, né? Você colocou roda de arrancada. Coloquei um rodão. Ficou bonito, né? Mano, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer Drift com essas rodas aqui. Como lá é meio liso, não vai grudar tanto, tá ligado? Esse pneu no asfalto não pode fazer Drift. Não. Com esse pneu. Gruda muito. Gruda muito. Nem faz, eu acho. Nem traciona. Mano. Você pensa pra ligar ele? É. Essa é a chave do meu carro. Mentira. É verdade. Segura aqui pra você ver. Mano. Vai o Miguel comigo. Mano, eu vou levar o Miguel comigo junto com o Jeanette. Ele tem mesmo uma sensação que eu, mano. É uma mágica. Vai, Miguel, vai, Miguel. Entra aqui. Olha, olha, olha. Oh, oh. Deixa eu desengatar. Desengata, não vai bater na parede, tá? Bate, ó. Oh. Chama! Pera aí. Coloquei batendo na moda, tá, Dodão? Nervoso o bagulho. Vai, tá forte, mano. Bora. 2147 do... Bora, bora. Bora aqui, bora aqui. Não vai levar, não. Vai levar, vai levar. Vai. Vai. Ai, só. Bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Partiu. Mano, vamos partir pra fábrica abandonada, rapaziada. Vai o Coronado. Carmo Cachorro. Vai o Miguel. Vai o Boquinha. Vamos de chevet, mano. Vamos de chevet, meu parceiro. De chevet, você tá maluco. Esse aqui não é o chevet. Ele é o derrete. Meu parceiro. Agora o bagulho tá sentado no chão. Partiu, mano? Vamos ver, cara. Cadê a venta? Ah, olha aí no chão o que o Renan fez. Chega de cago de vida ali na ventarola. É, o Renan quebrou esse desgama. Ele molhou agora, hein? Ah, agora eu vou ter que ligar de novo. Dá a chave no meu carro aqui. Mano, vamos de novo. Deixa eu ligar aqui de novo aqui. Bora. O bateu, pegou, hein? Ah, mano, a lenta dele é meio ruim, tá ligado? Ah, o abasteceu ele? Abasteci 100 lhão de álcool. Ah, boa. Mas parece que não cabe na cabeça do coronavírus. Ah, por que que não cabe, Miguel? Por que que não cai? Pô, não tem retrovisor nenhum dos lados. Ah, não deixa eu morrer, não. Boa. Olha o retrovisor dele lá, ó. Aí, saiu, saiu, saiu. Boa, boa. Mano, vamos chegar lá na fábrica. Mano, nervoso, né? Gostou, Thiago? É retrovisor. É meu retrovisor, é retrovisor, é retrovisor. Mano, vamos partir pra fábrica. E já que não é volta, porque o tempo de chegar lá vai demorar pra caramba, mano. Rapaziada. Ah, tá pegando! Ah, não ia perder o sem-pray, não? Não, não ia perder. Vai ver. Tá bom. Você é mancado, o cheveto tá nervoso. Talvez esse que tá forte, ó. Eita, dois. Eita, dois. Uuuuuh! Uuuuh! Coloca a ponta! Coloca a ponta! Coloca a ponta! Eita, dois. Eita, dois, veja! Ganhar o pau, ou! Eita, dois, veja! Vai de volta o motor! Acorde! Acorde, vai! E aí o o o o o o o Eu acho que você vai levar um pau do Fiat. Ah não, você acha que aguenta? Quenta. Morreu! Agora tem que ligar a chave de fenda. Liga a rave, liga a rave. Vai, 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 vai! Ou os caras atrás de elas. Morreu, morreu, morreu. Gente desgrava do carro. Fudeu, fudeu. Foi, foi, foi. Gato, gato. Tá porra, tá porra! Caralho! Não posso parar, velho. A lenda dele tá ruim não, não vai morrer. Morreu? Pode chamar o guiche, viu? Ah, vai tá ruim. Por favor, tá. Ah não! Você que não tá engatando a marcha certa. Sério? É, tá engatando a terceira. Foi, foi, foi. Bora, bora, bora! Oh, pra bora, bora! Chaaaah! Fazdom, gato. Roo möchte. Trapaís, rapazada. Partiu pra fábrica abandonada. Vamos lá dentro. Trifit. foity. Rapazada, chegamos aqui na fábrica. Não, bagulho louco? Trapique, bateu, bateu. Trapese. Oh, poxa, oh, poxa! Tá bom! Você é doido? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Oh, moleque! Oh, moleque! De dois, de dois! Mandando um pouco! O Boquinha que puxou o brilho, ele falou, não avisa o moleque não, vamos puxar, vamos puxar! Mas vamos lá em cima! Mano, vocês viram que aqui é só o começo, mano! Chegamos na fábrica, rapaziada! Eita doido! Eita doido! Chama a mãe que o pai tá louco! Rapaziada, chegamos, então, na fábrica! Eita doido! Tá louco! O bagulho tá nervoso, rapaziada! Eu quero dar uma rotina depois, Léo! Demorou, demorou, demorou! Vamos ver, vamos ver, vamos ver como tá! Aqui não, aqui não, aqui não, aqui é cheio de emprego! Aqui é cheio de emprego! Nervoso, nervoso! O bagulho tá louco! Chama a mãe que o pai tá louco! Chama a mãe que o pai tá louco! Chama a mãe que o pai tá louco! Sai da frente, já! Fechou, fechou! Mano, tá nervoso! Vai pra lá, né? Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá o pneu! Vai acabar a brincadeira! Aqui mata o pneu alizinho, velho! É, mano! Primeirinha? Eu tô de segunda, cê viu? Tá bom depado, mano, calma! Pô! Viver! Tá indo, tá indo! Vamos fazer o seguinte! Sai todo mundo cá! Que agora o bagulho vai fregar, caralho! Saca, pedra! Mano, o bagulho vai ser nervoso! Depois tu tá fazendo drift! É não, é mais difícil assim, né? Mano, primeiro drift com o chevetão! Arrumei só pra isso, tá ligado? Deixa eu fazer um pouquinho? Mano, depois, depois, segura aí, segura aí! Mano, eu vou bater aqui a GoPro, que vocês vão ver meu 350z fazendo drift pela primeira... Oh! Chevet! Meu chevetinho! Chevetinho fazendo drift pela primeira vez, mano! Vai ser nervoso! São as rotações! Soca! Bora, bora, bora! Ô rapaziada, de verdade! Fica longe que eu não tenho controle aqui de nada! Tá... Dá pra ver mesmo, hein? Vamos ver, vamos ver! Vem de mão! Ô! Fica cada um em um lugar, viado! Tá todo mundo dispersado! Eu vou atropelar todo mundo! Tchau! Mano! Vai, bora, bora! Vou bater! É difícil, mano! Renan, o volante não volta sozinho, sabe? Ah, só! Eu tenho que rodar ele! Mano, vai dar certo, mano! Vai dar certo! Vai, bora! Vai! Nervoso, nervoso! Nervoso! Eu quebrei o freio de mão! Quebrei! Vortei! Quero esfriar o motorzinho! Quero esfriar o motorzinho! Quero esfriar o motorzinho! Quero esfriar o motorzinho! Ah, entendi! Quero esfriar o motorzinho esfriar! Não, tem que meter pau lá! Boa, boa, boa! Mano, eu quase bati o calcal! Umas duas vezes já nesse Porsche! Pô, enquanto eu não fazer zerinho do lado de Porsche, eu não vou cegar, mano! Devagar, mano! É, devagar, né? Sai da frente, Renan! Mano, tá difícil, rapaziada! Sério! Ah, mano! Tá quase, tá quase! Mano, eu tô se solto aí no carro, velho! Mano, eu tô se solto aí no carro, velho! Ele, ó! O freio de mão, ele tá soltando! O painel, tá soltando! O freio de mão, tá tudo soltando! Ai, mano! Tô gostando demais! Agora vai! 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 Tô! 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 Mano, o carro tá muito difícil de controlar, rapaziada Muito Ah, tá rodando, tá difícil Mano, tá muito difícil, rapaziada Quase Eu fui para a alheia demais Para, 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 para Viado do céu, eu vi isso, eu gravei Eu tirei o pé, eu freiei, eu tirei o pé E o blindão tá vendidinho O bicho tá vendido eu achar, hein Viado, quase que eu dou no meio do carro do Gui E ele tá andando de moto, Thiago, ele, viado, quase Ele não viu, mano, ele não viu Viado do céu, esse carro, ele É louco Esse carro, ele é descontrolável, rapaziada Mas ele fez 35 litros, fez? Fez, fez Ah, ele viu sim Viado Não, não chegou a bater não, Gui Vou falar a verdade Não, olha aqui a marca A marca aqui, ó Ó, ó Essas duas marcas aqui, ó Ele veio Veio aqui, ó Onde, onde pegou o pneu, o quê? Caralho, viado Não, viado, eu tenho que dar uma volta Não, não bateu não, tá louco? Eu tenho que dar uma volta com o Chayvertinho Em compensação Viado, não vanda, mano, tá difícil Eu quero tentar Não, não, mãe Viado, você viu quando ele é forte agora? Ô, foi incrível fazer uma voltinha com o Chayvertinho, mano Eu vou quero dar uma voltinha É Deixa você esconder esse braço, eu também quero dar uma voltinha Mano, os pneus agora, eles estão grudando no chão, tá ligado? É pneu slick Mano, na moral, que rolê louco o Chayvertinho, mano Demoramos, mas conseguimos fazer um driftão com o Chayvertinho, mano E ideia de um homem Eu fui boleia, viado Ô, eu freiei, Gui Eu freiei Boleia? Boleia foi quando eu bati ele na maneira? Não, viado, foi muito perto pra me bater no seu carro Eu, eu, eu meti o pé no freio O que que eu fiz? Puxei o freio de mão, acelerei E virou o carro, mano Se você frear, ele vai reto e bate Mano, eu fui freado até quase bater, mano Mas não é o pneu, não é? Porque o pneu, ele é esvinho, ele vai grudar, então é mais difícil, não é? É, na hora, na hora que ele é reta, não, não desarreta, tá ligado? Mano do céu Não, velho, calma Viado, eu tô tremendo, eu juro Eu tô Esse é só um carro que você tem que pagar Tá aí fora, tá louco, eu bater nesse carro? É, com o que mesmo Nossa, eu ia dar, graças a Deus Rapaziada, agora eu vou tentar vir reto Puxar o freio de mão, fazer a volta num cone E voltar, tá ligado? No pilar desse aqui, ó Porque ele tá meio descontornado ainda O volante dele é duro e ele não fica durando Rapaziada, voltamos aqui pro Chevette Mano, que rolê louco, mano Ai Olha lá de ponte Olha lá de ponte Boa, Renato Boa, rapazinha Ah, de novo o carro do Gui, não O carro do Gui, não Mano do céu Mano do céu O bagulho tá muito bom de fazer, mano Cês não tão ligado, mano Cê viu, Renato Tá saindo com o Z, mano Mano, depois Dá uma voltinha Não é igual ao Z Porque o volante você tem que fazer esterçar Mas, mano, imagina o seu Z e o Chevette Mano Depois, mano Depois você pode andar o tempo que você quiser, velho Na moral Você que tem já a base, domínio Que queria andar, mas dá medo Mas, mano Depois você dá uma voltinha É difícil, Renato Bate Legal, legal demais Valeu, mano Rapaziada do céu, Boquinho Foi da hora ou não foi? O Gui já, viu? Foi louco, hein, mano Cê não cansa, não? Mano, cansei Viado, eu fiz tanta força pra soltar o volante Mano, se você tivesse ali, você nem largava É legal, mano Depois eu vou, então Depois você vai Mas, bom, rapaziada, mano Eu vou deixando esse vídeozão por aqui Se vocês querem, mano Que alguém Um próximo amigo meu Ande no Chevetinho, mano Deixe muito nos comentários Quem pode ser o Rei Pode ser o Boquinho Pode ser o Renan Pode ser o Gui Mano, pode ser O Coronado não Que não tem carteira de motorista Mano, mas Deixa aí, mano Ideias de De vídeo pra gravar com o Chevetinho Na moral Vem cá comigo Rapaziada Eu quero descer com o Chevetinho O Chevetinho é aquele ali, ó Nessa escada aqui Vocês teriam coragem? Mano, eu vou colocar um capacete Roupa de segurança E Daqui Eu vou pular com o Chevetinho, tá ligado? Primeiro eu acho que eu vou descer De boa Pra ver o que que acontece Mas depois, mano Eu vou vir E Pum Mano, eu vou pular daqui, tá ligado? Sai daí, não, não Ó, ó, ó Não, vai fazer cagada Vai fazer cagada Vai fazer cagada Mano, na moral Os moleques vão fazer cagada Mano, mas eu vou deixar meu vídeo pra quem gostou Deixa muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Nem morreu? Valeu, falou Fui E Tchau 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 Tchau